Meus amigos, que episódio foi esse, bicho? Episódio maravilhoso, episódio bem feito, episódio formoso. Podem falar, esse episódio só não foi melhor porque não teve 40 minutos. Eu sei, eu me sinto da mesma forma. Isso sim, é uma boa adaptação. Valeu a pena esperar por 7 episódios tão lentos quanto lesmas, porque finalmente chegou a hora dessa luta livre vale tudo do Alpurgues, estreando Milim Rimuru Veldora levando na cara, então não vamos perder tempo e bora falar sobre esse episódio lindo e maravilhoso que eu gostei tanto e deixem eu me desculpar pela qualidade do áudio. Sim, mudou um pouco, que é porque o meu microfone deu uns probleminhas, que é chato, mas enquanto eu não consigo arrumar ele, eu peguei emprestado do meu amigo, e o do meu amigo é quase o mesmo, só que tem umas diferenças, então o áudio tá mais espaçado, né? Parece que não tem acústica no quarto, e é uma coisa do microfone, porque eu tô cheio de acústica aqui. Então peço desculpas por isso, mas logo logo o canal vai voltar ao normal, ok? E aproveito que você está aqui e se inscreva, se não for inscrito ainda, ative o sininho para não poder ver uma instituição ou lançamento, e vire membro se você puder, virando membro você vai ter essa sua vida exclusiva sobre comentários dos animes da temporada, além de recomendações de animes, mangás, webtoons, novels e muitas outras coisas, e claro, apoiar o meu canal. O episódio aqui começa com a Ren apresentando os participantes do Alpurgues, E para quem só assiste o anime, aqui vai os novos introduzidos, o Terremoto, da Gruel, e o Anjo Caído, Dino. Eles colocaram o nome do Dino como Corrompido, mas o original é Fallen, e isso significa caído, ou seja, um anjo caído. Corrompido também é uma tradução, mas nesse caso seria caído em vez de corrompido. E também falando da Ramirez como uma Pixie, e embora Pixie seja outro nome de dizer fada, ela é uma fada, até ela é uma Fairy, então não se confundam, ok? E foco com o diretor aqui, deu bastante foco desde a entrada do Clayman, na raposinha laranja nas mãos dele, na Nine Taves no caso, na Nove Caldas. E esse apego aos detalhes é muito bonito de se ver, e também comentando que esse episódio está muito bonito, cara. A trilha sonora, então, nossa senhora, caiu igual uma luva, e eu achei bem incrível. Esse, nossa, essa ambientação, a climatização desse episódio está sensacional. O Clayman, então, começa o seu teatrinho falando sobre Karyon ter se juntado a Rimuru, e eles armaram para Farmos, e aí depois disso o Rimuru matou Geral, e se declarou um morte de demônio, e aí a Emil Lan, que estava no território do Rimuru, morreu nas mãos dele, e aí a Emil Lan, vendo que o Clayman estava sofrendo nas mãos deles, se juntou ao Clayman para matar Karyon, e embora ele avisou, Mil Lan, não pode, Mil Lan, isso é contra as regras, ela ainda fez pelo bem desse morto-vivo. Os comentários do Rimuru, mentalmente, é claro, a atuação do Clayman também foram muito boas, porque realmente me representou. Esse sarcasmo dele, esse lado do Rimuru que mal é mostrado no anime, sempre anima muito os fãs da obra. Eu vi que muita gente estava comentando sobre isso em específico, e eu tenho que falar que realmente é muito legal ver esse lado dele. E minha nossa senhora, velho, o Clayman podia estar atuando na TV já, cara. Ele nasceu para ser dermaturgo, ele deveria estar na novela das nove, com certeza. Não é pra menos que ele realmente faz parte dos palhaços moderados, cara. Ele realmente é um palhaço, na moral. O Rimuru então se levanta já, chamando o Clayman de mentiroso, e é tudo mentira, e ainda solta na roda que a Emil Lan está vivindo a Silva em Tempest. Aí o Rimuru faz o que todo mundo queria fazer. Esplanou na roda, ao vivo, os vídeos da batalha, do Yamza virando caríbedes, e os palhaços moderados entregando tudo na hora. O cara esplanou foi tudo, mostrou as provas na cara. Nisso, o Clayman já fica cabeça quente, e ocorre a insultos à raça do Rimuru. Ah, um slime isso, um slime aquilo, você nunca pode se chamar de um Lorde Demônio. E é sério que eu realmente acho incrível quando as pessoas começam a xingar o Rimuru por ele ser um slime. Sendo que o bicho é forte pra cara, tá ligado? E se ele conquistou toda essa força, não importa mais que ele é um slime. O cara é pica, mano. O Clayman também começa a apelar pra todo mundo ali, gritando, falando, tentando arranjar desculpas, com um comportamento completamente feio, muito diferente do habitual dele, né? No caso, esse seria o eu verdadeiro do Clayman. Mas é aí que o Daguel entra e diz que mesmo que o Clayman esteja certo, dizendo essa verdade, por que o Rimuru daria todo esse rolê só pra fazer isso? Em vez de ir na frente lá e botar o pé na mesa e falar, ó, matei geral e virei um Lorde Demônio. Pra quê? Ele varia todo esse rolê de armar tudo. E aí o Clayman vendo isso já começa a inventar um monte de desculpas desesperadas, querendo fazer uma caça às bruxas com o Rimuru. Mas o cara é refutado por poucas palavras. Cadê as provas? Não dá. Quando ele falou isso, mano, eu perdi as estribeiras, eu comecei a rir pra caramba. O Clayman é patético demais, cara. Não dá pra ficar do lado dele, cara. É impossível. É, literalmente, o cara é aqueles random que só servem pra apanhar mesmo. É o Clayman. E aí começa a ação que todos nós queríamos ver, meus amigos. O negócio ficou bom. O Rimuru já rouba a mesa com o seu Belzebú e o Dino caindo com tudo no chão e continuando a dormir lá. O cara é foda. O cara é a lembra. O Rimuru ali já manda a linha que esses ataques mentais do Clayman são pior que Strume. E o Gui assina embaixo dizendo que isso não é permitido. E é quando o Rimuru anuncia para todos. Tanto faz ser um Lorde Demônio. Ele só quer uma nação e viver em paz. E por isso, os humanos vão ser protegidos por ele. E qualquer um que ficar no caminho dele vai ser seu inimigo. Seja humanos, a igreja ou Lordes Demônios. Esse discurso foi, olha, de veras lindo. E é quando o Gui dá o aval. Se o Rimuru matar o Clayman ali, ele vira um Lorde Demônio. O Clayman já dá aquele comando pra Mirim e todo mundo olha pra ela. E aí ela começa a levantar, obedecendo ele bem roboticamente ali. Mas nem é o Rimuru que vai cuidar do Clayman. Ele vai cuidar da Milim. Ele sabe que ali a única ameaça realmente é a Milim. E ele vai cuidar dela. Mas quanto ao Clayman, um subordinado basta. Se ele batesse no Clayman ali, isso ia ser bullying contra os fracos. Então, bom, ele deixa isso pra Xion. A Xion simplesmente destroça o Clayman na porrada, meu irmão. Que cena linda de se ver. O tanto que eu ri e fiquei feliz com isso, não foi pouco não. Aí o Clayman também já, nada a pouco, já perde a linha, como sempre. E invoca a sua marionete Violas. E manda nove caudas entrar no seu modo de besta grandona com os seus dois subordinadinhos ali. Suas duas caudas, no caso, né. O Gui, sendo um completo filho de uma mãe, colocou uma barreira ali pra impedir o Rimuru de pedir reforços. E então, começa a luta. O Rimuru aquilo tá desviando de Milim enquanto tá olhando e se preocupando com a direção da Xion. Mostrando que, mesmo que pouco, ele consegue evitar a Milim enquanto se concentra em outra luta. O que, isso é muito da hora. E é quando o Berita pede pra ir lutar. E o Gui Nagas pediu no começo, sendo um belo de um filha de uma mãe que ele está sendo. Mas, depois que o Berita fala uns bang bang pra ele, ele se convence. Além, claro, de descobrir que o Diablo, o Preto Primordial, alguém de uma existência igual a dele, serve ao próprio Rimuru. E, por isso, o Rimuru pode ser alguém interessante. Ele vai se lembrar desse nome. E é legal aqui que o Berita fala de maneira altiva, de igual para igual com o Gui. Mesmo que nenhum outro demônio nesse mundo inteiro faça algo igual a isso. A menos que eles sejam primordiais do mesmo nível. E isso mostra o quão distinta é a linhagem do Diablo. Ele não abaixou a cabeça nem pra outro primordial. Ou seja, os caras que tem o Preto em suas veias, realmente, são bem estranhos. Cara, isso ficou muito estranho. Eu falei Preto por causa da linhagem do Diablo, tá? Não confundam com outras coisas. O Rimuru continua desviando da milim e olhando para a Xion lutando contra os dois. Até que o Berita chegou e foi ajudar a Xion, né? No caso que ele vai enfrentar o Violas. E assim deixando a Xion focar exclusivamente no Cleman. E permitindo que o Rimuru tenha paz de espírito e possa parar de desviar sua atenção. E agora, focar 100% na milim. E vendo que não tem feitiço na milim, ou pelo menos pensando que o Rafael não conseguiu detectar esse feitiço. Ele começa a usar ataques que sugam a energia mágica de milim com Belzebu. O que se mostrou ser bem eficiente. E assim, ele iria ir enfraquecendo ela de pouco em pouco enquanto se abastece normalmente com a energia dela. Um plano perfeito. Mas é aí que tá o erro. A milim solta uma armadilha para o Rimuru. E ele quase morre com isso. Mas quando ele está quase morto. Chega ali a presença, meus amigos. Veldora chega ali só para tomar um tapão na nuca. O moleque apareceu bem no momento certo. E é claro que acaba o episódio com isso. O que dizer, meus amigos? Que episódio maravilhoso. Que coreografia de luta maravilhosa. Trilha sonora. Tudo nesse episódio foi maravilhoso. O próximo episódio, meu Deus, vai ser ainda melhor, cara. Semana que vem vamos ter o Dragão da Tempestade, Deldora Tempest, ajudando o Rimuru ao lado dele nesta batalha. Ou seja, não apenas nos números, mas também em força, o lado do Rimuru ficou muito superior ao do Clayman. E se preparem, pessoal. Porque o próximo episódio vai ser animal. Já comprem as pipocas de micro-ondas para fazer antes de assistir. Porque quando lançar... Nossa senhora, meus amigos. Esse aí promete. Eu te juro que, nossa... Por mim, eu fazia live assistindo o próximo episódio. Pena que eu não tenho webcam. De verdade. Mas, é isso, pessoal. Eu vou acabando meus comentários por aqui. Então, comenta aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Que, nossa senhora, comenta aí. Bora interagir. Entra no Discord lá, que lá nós troca uma ideia, ó... Fenomenal, meus amigos. Então, é isso. Eu vou me despedindo de vocês. Deixa aquele like se você gostou do vídeo. Se inscreva se não for inscrito ainda. Apoie o canal virando membro se você puder. E é isso. Agora, eu me despeço de vocês. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau.